Olha o refresco, venha tomar o refresco pra refrescar o calor. Entende, laranja de limão de tamarindro que você quer? De nada. Então vai tomar no seu cu. Nossa! Oh, é algo terrível! Mas o que é tão terrível? É que eu tenho que dar alguma pro Chaves. Tá parecendo um viadão. Parece o que? Um viadão. Nossa! Quer dizer que se eu disser que a Chiquinha é uma pata, você come ela, não? Isso, 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 isso. Ai, Chavinho, ai. Nossa! Bem, suponha que o Kiko está aqui. Escorrega. Escorrega. Sim, eu caio. Ele cai de boca no meu pau. Nossa! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Obrigado, obrigado, obrigado. Me desculpa, não trouxe pre...